Uma Abharata, de Krishna Divaipayana Vyasa, Livro 3, Ramopakyanaparva, Capítulo 279, Havana tenta seduzir Sita. Marcandeia disse, Ele conquistador em batalha dos deuses, dos Danavas, dos Gandharvas, dos Yaxhas, e dos Kimpuruxas, vestido em mantos celestes e possuindo belas feições, enfeitado com brincos adornados com pedras preciosas e usando uma guirlanda e coroa belas, entrou nos bosques Azoka, como uma encarnação da Estação Vernal. E vestido com cuidado Havana parecia a árvore calpa no Jardim de Indra. Mas, embora enfeitado com todos os adornos, isso inspirou a sua mente com pavor, como uma figueira de bengala embelezada no meio de um cemitério. E aquele vagueador da noite, tendo se aproximado da presença daquela dama de cintura fina, parecia o planeta Saturno na presença de Roine. E atingido pelas flechas do deus do emblema florido, ele abordou aquela dama de quadrinhos formosos, então assustada como uma corça desaparada, e disse a ela estas palavras, Tu, ó Ocita, tens mostrado demais teu respeito pelo teu marido. Ó o tu de membros delicados, tem piedade de mim. Deixa o teu corpo ser embelezado agora por estas criadas em serviço. Ó o dama excelente, aceita-me como teu marido. E, ó o tu da cor mais bela, vestida em mantos e ornamentos caros, toma o primeiro lugar entre todas as mulheres da minha família. Muitas são as filhas dos celestiais e também dos Gandharvas que eu possuo. Eu sou o marido também de muitas damas da Nava e da Itiema. Cento e quarenta milhões de pisachas, duas vezes mais rachas as comedores de homens de atos terríveis, e três vezes mais tantos iapshas cumprem as minhas ordens. Alguns desses estão sob o domínio de meu irmão que é o senhor de todos os tesouros. Em meu salão de beber, ó o dama excelente de coxas belas, Gandharvas e Apsaras servem a mim como eles servem a um meu irmão. Eu sou, além disso, o filho daquele riche regenerado, o próprio Visravas de mérito assético elevado. Eu sou o renomado, também, como o quinto regente do universo. E, ó senhora bela, de comida e víveres e bebidas do melhor tipo eu tenho tanto quanto o próprio senhor dos celestiais. Que todos os teus incômodos consequentes de uma vida nas florestas cessem. Ó o tu de quadris formosos, se minha rainha, como a própria mandou Dari. Assim abordada por ele, a bela princesa de Videia, virando-se e considerando-o como algo inferior a uma palha, respondeu aquele vagueador da noite. Naquele momento a princesa de Videia, aquela moça de quadris belos, tinha seu peito profundo e compacto copiosamente encharcado por suas lágrimas inauspiciosas derramadas sem parar. E ela, que considerava seu marido como seu deus, respondeu aquele patife desprezível, dizendo, por pura má sorte, ó o rei dos rachazas, é que eu sou obrigada a ouvir essas palavras de significado repugnante faladas por ti. O conhecido de Brahma é igual àquele senhor da criação. Porque tu, portanto, sendo igual a um regente do universo, não praticas a virtude? Desgraçando o teu irmão, aquele rei dos rachazas, aquele adorável que é o amigo do próprio Maesvara, aquele senhor dos tesouros, como é aquele que tu não sentes vergonha? Tendo dito essas palavras, Cita começou a chorar, com seu peito tremendo em agitação, e cobrindo seu pescoço e rosto com suas roupas. E a trança longa e bem unida, preta e lustrosa, caindo da cabeça da dama que chorava, parecia uma cobra preta. E ouvindo essas palavras cruéis proferidas por Cita, o tolo Havana, embora assim rejeitado, se dirigiu a Cita mais uma vez, dizendo, ó senhora, que o Deus que tem uma cara como seu emblema me queime violentamente. Eu não me aproximarei, no entanto, em hipótese alguma, alto de doces sorrisos e quadris belos, de ti, porque tu estás relutante. O que eu posso fazer para ti que ainda sentes um respeito por Rama que é só um ser humano e, portanto, nosso alimento? Tendo dito essas palavras para aquela dama de feições impecáveis, o rei dos rachazas se tornou invisível imediatamente e foi embora para o lugar que lhe agradava. E Cita, cercada por aquelas mulheres rachaza, e tratada com ternura portrijata, continuou a morar lá em aflição. Capítulo 280 Tropas de Sugriva procuram por Cita. Anuman retorna com uma descoberta. Marcandeia disse, enquanto isso o descendente ilustre de Ragu, junto com seu irmão, tratado com hospitalidade por Sugriva, continuou a morar sobre o leito da colina Maliavate, contemplando todos os dias o céu azul claro. E uma noite, enquanto fitava do topo da montanha a lua brilhante no céu sem nuvem circundada por planetas e estrelas e corpos estelares, aquele matador de inimigos foi de repente despertado para uma recordação de Cita pelas frias brisas fragrantes com os perfumes dos lírios, lotos e outras flores da mesma espécie. E o virtuoso Rama, abatido em disposição ao pensar no cativeiro de Cita na residência do rachaza, dirigiu-se ao heróico Lachmana de manhã dizendo, Vai, Lachmana, e procura em Kishkindia, aquele rei ingrato dos macacos, que compreende bem o seu próprio interesse e está agora mesmo se entregando a dissipações, Aquele insensato vil de sua raça a quem eu instalei em um trono e a quem todos os símios e macacos e ursos devem lealdade, aquele camarada por cuja causa, ou o perpetuador poderosamente armado da linhagem de Ragu, Vali foi morto por mim com tua ajuda na floresta de Kishkindia. Eu considero aquele pior dos macacos na terra como muito mal agradecido, pois, ó Lachmana, aquele canalha agora esqueceu a mim que estou mergulhado nessa angústia. Eu penso que ele está relutante em cumprir sua promessa, desconsiderando, por embotamento de compreensão, alguém que lhe festais serviços. Se tu encontrares indiferente e rolando em alegrias sensuais tu deves então enviá-lo, pelo caminho que Vali foi obrigado a seguir, a meta comum de todas as criaturas. Se, por outro lado, tu vires aquele principal dos macacos se deleitar em nossa causa, então, ó descendente de Karkutsta, tu deves trazê-lo para cá contigo. Anda depressa, e não demores. Assim abordado por seu irmão, Lachmana, sempre atento às ordens e bem-estar de seus superiores, partiu levando consigo seu belo arco com corda e setas. E alcançando os portões de Kishkindia, ele entrou na cidade incontestado. E sabendo que ele estava zangado, o rei dos macacos se adiantou para recebê-lo. E com sua mulher, Sugriva o rei dos macacos, com o coração humilde, o recebeu alegremente com honras devidas. E o intrépido filho de Sumitra então disse a ele o que Rama tinha dito. E tendo ouvido tudo em detalhes, ó monarca poderoso, Sugriva, o rei dos macacos, com sua mulher e empregados, uniu as mãos e disse alegremente para Lachmana, aquele elefante entre homens, estas palavras, Eu não sou, ó Lachmana, nem mal, nem ingrato, nem desprovido de virtude. Houve quais esforços eu tenho feito para descobrir o lugar do cativeiro de Sita. Eu tenho despachado macacos diligentes em todas as direções. Todos estipularam retornar dentro de um mês. Eles, ó Herói, investigarão a terra inteira com suas florestas e colinas e mares, suas aldeias e cidades e municípios e minas. Estão faltando apenas cinco noites para completar esse mês, e então tu, com Rama, ouvirás informações de grande alegria. Assim abordado por aquele rei inteligente dos macacos, Lachmana de grande alma ficou apaziguado, e ele por sua vez reverenciou Sugriva. E acompanhado por Sugriva, ele voltou até Rama no leito da colina Maliavate. E, se aproximando dele, Lachmana informou-lhe do início, já feito em relação ao seu empreendimento. E logo milhares de chefes dos macacos começaram a retornar, depois de terem investigado cuidadosamente os três quadrantes da terra, isto é, o norte, o leste e o oeste. Mas aqueles que tinham ido em direção ao sul não apareceram. E aqueles que voltaram responderam a Rama, dizendo que embora eles tivessem investigado a terra inteira com seu cinto de mares, ainda assim eles não puderam encontrar nem a princesa de Vidéa nem Havana. Mas aquele descendente da linhagem de Carcutta, profundamente aflito, lidou para viver ainda baseando suas esperanças de ouvir notícias de Sita, nos grandes macacos que tinham ido em direção ao sul. Depois de dois meses vários macacos procurando com pressa a presença de Sugriva se dirigiram a ele, dizendo, Oh o rei, aquele principal dos macacos, o filho de Pavana, como também Angada, o filho de Vali, e os outros grandes macacos que tu despachaste para investigar a região sul, voltaram e estão saqueando aquele pomar grande e excelente chamado Maduvana, que era sempre protegido por Vali e que também tem sido bem protegido por ti depois dele. Ouvindo sobre essa ação de liberdade da parte dele Sugriva deduziu o sucesso de sua missão, pois eram só os empregados que tinham coroados de êxito que podiam agir dessa maneira. E aquele inteligente e principal dos macacos comunicou suas suspeitas para Rama. E Rama também, disso, adivinhou que a princesa de Mitila tinha sido vista. Então Anuman e os outros macacos, tendo-se revigorado dessa maneira, foram em direção ao seu rei, que estava então permanecendo com Rama e Lashmana. E, oh o Barata, observando o modo de andar de Anuman e a cor de sua face, Rama ficou fortalecido pela convicção de que Anuman realmente tinha visto Sita. Então aqueles macacos bem-sucedidos, com Anuman em sua dianteira, reverenciaram devidamente Rama e Lashmana e Sugriva. E Rama então pegando seu arco e aljava dirigiu-se àqueles macacos, dizendo, vocês foram bem-sucedidos. Vocês darão vida a mim. Vocês me possibilitarão reinar em Ayodhya depois de ter matado o meu inimigo em batalha e resgatado a filha de Janaka? Com a princesa de Videya não resgatada e o inimigo não morto em combate eu não ouso viver, despojado de esposa e honra. Assim abordado por Rama o filho de Pavana respondeu a ele dizendo, eu te trago boas notícias, oh Rama, pois a filha de Janaka foi vista por mim. Tendo investigado a região sul com todas as suas colinas, florestas, e minas por algum tempo, nós ficamos muito cansados. Finalmente vimos uma grande caverna. E ao vê-la nós entramos naquela caverna que se estende a por muitos iorjanas. Ela era escura e profunda e coberta com árvores e infestada por bichos. E tendo seguido um grande caminho através dela nós encontramos claridade e vimos um palácio belo. Ele era, ou ou ragava, a residência do Daiti e a Maya. E lá nós vimos uma mulher aceta chamada Prabhavati e engajada em austeridades acéticas. E ela nos deu comida e bebida de várias espécies. E nos tendo refrescado com isso e recuperado a nossa força nós seguimos pelo caminho mostrado por ela. Finalmente saímos da caverna e vimos o mar salgado, e em suas margens as grandes montanhas Saia, Malaia e Dardura. E subindo as montanhas de Malaia nós nos vimos perante o vasto oceano, residência de Varuna. E o contemplando nós nos sentimos extremamente aflitos em mente. E abatidos em disposição e afligidos pela dor e pela fome nós perdemos a esperança de retornar com nossas vidas. Lançando nossos olhares no grande oceano se estendendo por muitas centenas de hojanas e cheio de baleias e jacarés e outros animais aquáticos, nós ficamos ansiosos e cheios de aflição. Nós então nos sentamos juntos, decididos a morrer lá de fome. E no decorrer de conversa aconteceu de falarmos do Urubu Jatayu. Então no mesmo momento nós vimos uma ave enorme como uma montanha, de forma terrível, inspirando o terror em todos os corações, como um segundo filho de Vinata Garuda. E se aproximando de nossa intenção de nos devorar ele disse, Quem são vocês que estão falando assim do meu irmão Jatayu? Eu sou seu irmão mais velho, de nome Sampati, e sou o rei das aves. Uma vez, nós dois, com o desejo de sobrepujar um ao outro, voamos em direção ao sol. As minhas asas foram queimadas, mas as de Jatayu não. Aquela foi a última vez que eu vi o meu querido irmão Jatayu, o rei dos Urubus. Minhas asas queimaram, eu caí sobre o topo desta grande montanha onde eu ainda estou. Quando ele terminou de falar, nós lhe informamos da morte de seu irmão em poucas palavras e também desta calamidade que aconteceu a ti. E, ó o rei, o poderoso Sampati, ouvindo essas notícias desagradáveis de nós, ficou imensamente aflito e nos questionou novamente, dizendo, Quem é este ramo e por que Sita foi raptada e como Jatayu foi morto? Ó o principais dos macacos, eu desejo saber tudo em detalhes. Nós então informamos a ele tudo acerca desta tua desventura e da razão também do nosso voto de fome. Aquele rei das aves então nos incitou a desistir do nosso voto por meio destas suas palavras. Havana é, de fato, conhecido por mim. Lanka é sua capital. Eu a vi no outro lado do mar em um vale das colinas Triculta. Sita deve estar lá. Eu tenho pouca dúvida disso. Ouvindo essas palavras dele, nós levantamos rapidamente e começamos, ó o castigador de inimigos, a nos aconselhar uns com os outros para cruzar o oceano. E quando ninguém ousou atravessá-lo, eu, recorrendo ao meu pai, cruzei o grande oceano que tem sem orjanas de largura. E tendo matado as rachas e isnas águas, eu vi a casta Sita dentro do arém de Havana, praticando austeridades ascéticas, ávida para ver seu marido, com madeixas emaranhadas na cabeça, e corpo lambuzado com sujeira, e magra, e melancólica e desamparada. Reconhecendo-a como Sita por aqueles sinais incomuns, e me aproximando daquela senhora venerável enquanto só, eu disse, eu sou, ó o Sita, um macaco emissário de Rama e gerado por Pavana. Pavana é o deus do vento. Desejoso de ter uma visão de ti, eu vim para cá viajando pelos céus. Protegidos por Sugriva, aquele monarca de todos os macacos, os irmãos reais Rama e Lashmana estão em paz. E Rama, ó senhora, com o filho de Sumitra, perguntou sobre o teu bem-estar. E Sugriva também, por causa de sua amizade com Rama e Lashmana, perguntou pelo teu bem-estar. Seguido por todos os macacos, o teu marido logo estará aqui. Confia em mim, ó senhora adorável, eu sou um macaco e não um rachaza. Assim abordada por mim, Sita pareceu meditar por um momento, e então me respondeu dizendo, por causa das palavras de Avindya eu sei que tu és Anuman. Ó de braços poderosos, Avindya é um rachaza idoso e respeitado. Ele me disse que Sugriva está cercado por conselheiros como tu. Tu podes partir agora. E com essas palavras ela me deu esta joia como uma credencial. E, de fato, foi por meio desta joia que a impecável Sita foi capaz de suportar sua existência. E a filha de Janaka em seguida me disse como uma indicação dela, que por ti, ó o tigre entre homens, uma folha de grama inspirada com mantras e assim convertida em uma arma fatal foi uma vez disparada em um curvo enquanto vocês estavam no leito da colina imensa conhecida pelo nome de Chitrakuta. E isso ela disse como evidência de eu tê-la encontrado e de ela ser realmente a princesa de Videa. Eu então fiz com que eu mesmo fosse apanhado pelos soldados de Havana, e então incendiei a cidade de Lanka. 281. A ponte construída sobre o oceano. Vibichana vai até Rama. Marcandeia disse, Foi no leito daquela mesma colina onde Rama estava sentado com aqueles principais dos macacos que grandes chefes macacos, por ordem de sugriva, começaram a se reunir. O sogro de Vali, o ilustre Sushena, acompanhado por mil crores de macacos ativos, foi até Rama. E aqueles dois principais dos macacos, dotados de energia poderosa, isto é, Gaia e Gavaxia, cada um acompanhado por cem crores de macacos, se mostraram lá. E, o rei, Gavaxia também de aparência terrível e dotado de um rabo bovino apareceu lá, tendo reunido sessenta mil crores de macacos. E o renomado Gandamadana, morando sobre as montanhas do mesmo nome, reuniu cem mil crores de macacos. E um macaco inteligente e poderoso conhecido pelo nome de Panasa, reuniu cinquenta e dois ou cinquenta e sete crores de macacos. E aquele principal, ilustre dos macacos chamado Dadmuka de energia poderosa, reuniu um exército grande de macacos possuidores de bravura terrível. E Janvuvan apareceu lá com cem mil crores de ursos negros de atos terríveis, e faces tendo a marca de Tílaca. E esses e muitos outros chefes dos principais dos macacos, incontáveis, ou o rei, foram lá para auxiliar a causa de rama. E dotados de corpos enormes como topos de montanha e rugindo como leões, alto era o tumulto que foi ouvido lá, feito por aqueles macacos que corriam inquietamente de lugar em lugar. E alguns deles pareciam picos de montanha, e alguns pareciam búfalos. E alguns eram da cor das nuvens outonais, e os rostos de alguns eram vermelhos como sinadre. E alguns se erguiam alto, e alguns desciam, e alguns davam cambalhotas, e alguns espalhavam poeira, enquanto eles se reuniam a partir de várias direções. E aquele exército de macacos, vasto como um mar na maré cheia, montou o acampamento lá por ordem de sugriva. E depois que aqueles principais dos macacos tinham se reunido de todas as direções o descendente ilustre de Ragu, com sugriva ao seu lado, partiu em um momento auspicioso de um dia muito propício sob uma constelação afortunada, acompanhado por aquela hoste agrupada em ordem de batalha, como se para o propósito de destruir todos os mundos. E Anuman, o filho do deus do vento, estava na vanguarda daquela hoste, enquanto a retaguarda era protegida pelo filho destemido de Sumitra. E, cercados pelos chefes dos macacos, aqueles príncipes da casa de Ragu com dedos envoltos em pele de iguana brilhavam, enquanto prosseguiam, como o sol e a lua no meio dos planetas. E aquela hoste de macacos armados com pedras e árvores Sala e Tala era muito semelhante a um campo de milho amplamente espalhado sob o sol da manhã. E aquele exército poderoso, protegido por Nala e Mila e Angada e Crata e Maínda e de Vivida, marchou adiante para realizar o propósito de Hagava. E acampando sucessivamente, sem interrupção de nenhum tipo, em regiões amplas e salubres e vales ricos em frutas e raízes e água e mel e carne, a hoste de macacos finalmente alcançou a costa do mar Salgado. E, como um segundo oceano, aquele exército imenso com suas cores inumeráveis, tendo alcançado as margens do mar, estabeleceu sua residência lá. Então o ilustre filho de Dasarata, se dirigindo à Sugriva entre todos aqueles macacos principais, falou para ele estas palavras que eram apropriadas para a ocasião. Este exército é grande. O oceanos também é difícil de cruzar. Que artifício, portanto, se recomenda-te para cruzar o oceano? A essas palavras, muitos macacos vangloriosos responderam, nós somos totalmente capazes de atravessar o oceano. Essa resposta, no entanto, não era de muita utilidade, porque nem todos podiam se valer desses meios. Alguns dos macacos propuseram cruzar o mar em barcos, e alguns em balsas de vários tipos. Rama, no entanto, conciliando a eles todos, disse, Isso não pode ser. O mar aqui tem ciojanas completas de largura. Todos os macacos, ou heróis, não serão capazes de atravessá-lo. Essa proposta, portanto, que vocês fizeram, não é congruente com a razão. Além disso não temos o número de barcos necessários para carregar todas as nossas tropas. Como, também, alguém como nós pode erguer esses obstáculos no caminho dos comerciantes? Nosso exército é muito grande. O inimigo, pode fazer uma grande destruição se uma falha for descoberta. Portanto, cruzar o mar em barcos e balsas não se recomenda para mim. Eu, no entanto, rezarei ao oceano pelos meios necessários. Abandonando o alimento, eu me deitarei na costa. Ele certamente se mostrará para mim. Se, no entanto, ele não se mostrar, eu o castigarei então por meio das minhas armas formidáveis, que são mais ardentes do que o próprio fogo e não podem ser frustradas. Tendo dito essas palavras, ambos, Rama e Lashmana, tocaram água como uma cerimônia purificatória chamada a Xamana e se deitaram devidamente em um leito de erva kusa no litoral. O oceano divino e ilustre então, aquele senhor dos rios masculinos e femininos, cercado por animais aquáticos, apareceu para Rama em uma visão. E se dirigindo a Rama em tons gentis, o gênio do oceano, cercado por incontáveis minas de pedras preciosas, disse, Oh filho de Kauzalia, diz-me qual ajuda, oh touro entre homens, eu devo te dar. Eu também surgi da linhagem de Ikshvaku e sou, portanto, um parente teu. Rama respondeu a ele dizendo, Oh senhor dos rios masculinos e femininos, eu desejo que tu concedas um caminho para as minhas tropas, passando pelo qual eu possa matar aquele de dez cabeças Havana, aquele canalha da linhagem de Pulastia. Se tu não me concederes o caminho que eu te peço, eu então te sicarei por meio das minhas setas celestes insufladas com mantras. E, ouvindo essas palavras de Rama, o gênio da residência de Varuna, unindo as mãos, respondeu em grande aflição, Eu não desejo por nenhum obstáculo em teu caminho. Eu não sou teu inimigo. Escuta, oh Rama, estas palavras, e, tendo escutado, faze o que for apropriado. Se, por tua ordem, eu arranjar um caminho para a passagem do teu exército, outros então, conforme a força de seus arcos, me mandarão fazer o mesmo. Em teu exército há um macaco de nome Nala, que é um mecânico habilidoso. Dotado de grande força, Nala é o filho de Tastri, o divino artífice do universo. E seja madeira, ou grama ou pedra, que ele jogue em minhas águas, eu sustentarei as mesmas sobre a minha superfície, e assim tu terás uma ponte sobre a qual passar. E tendo dito essas palavras o gênio do oceano desapareceu. E Rama, despertando, chamou Nala até ele e disse, constrói uma ponte sobre o oceano. Só tu, eu estou certo, és capaz de fazer isso. E foi por esses meios que o descendente da linhagem de Kakutsta fez ser construída uma ponte que tinha dez iorjanas de largura e cem iorjanas de comprimento. E até hoje essa ponte é célebre em todo o mundo pelo nome de Ponte de Nala. E, tendo terminado aquela ponte, Nala, de corpo enorme como uma colina, partiu por ordem de Rama. E enquanto Rama estava destilado do oceano virtuoso Vibishana, o irmão do rei dos Rajshazas, acompanhado por quatro de seus conselheiros, foi até Rama. E Rama de grande alma o recebeu com a saudação devida. Sugriva, no entanto, teve receio, pensando que ele poderia ser um espião. O filho de Ragu, entretanto, perfeitamente satisfeito com Vibishana, por causa da sinceridade de seus esforços e das muitas indicações de sua boa conduta, o venerou com respeito. E ele também instalou Vibishana na soberania de todos os Rajshazas e fez dele o seu próprio conselheiro júnior, e um amigo de Lashmana. E foi sob a orientação de Vibishana, ao rei, que Rama com todas as suas tropas cruzou o grande oceano por meio daquela ponte no decorrer de um mês. E tendo cruzado o oceano e chegado a Lanka, Rama fez seus extensos e numerosos jardins serem devastados por seus macacos. E enquanto as tropas de Rama estavam lá, dois dos conselheiros e oficiais de Havana, chamados Suka e Saraná, que tinham se aproximado como espiões, tendo assumido a forma de macacos, foram apanhados por Vibishana. E, quando aqueles vagueadores assumiram as suas reais formas Rajshazas, Rama mostrou a eles a sua tropa e os dispensou tranquilamente. E tendo aquartelado suas tropas naqueles bosques que rodeavam a cidade Rama, então mandou uma cacongada com grande sabedoria, como seu enviado para Havana. As tradições representam os filhos do rei Sagara da linhagem Ikshvaco, como os escavadores do oceano. Por isso o oceano é chamado de Sagara.